Música Aleluia, Jeová Música Aleluia, Música Foi quando meu Jesus Pocou que minha vida Escolas foram remédios A minha ferida Que eu ia pão Agora não dói Música Uma nova história Começou a rir Aquela tão sabida Só tinha triste Jesus, meu remédio Que me fez o reino Tudo que eu perdi O Senhor me doeu E me fez esquecer Que nunca aconteceu E hoje eu sei Que eu morrer Pra adorar A Deus Música 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 Tudo que eu perdi Música 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 Glória a Deus Aleluia Jesus Música 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 Ah, eu achei que não tinha, eu achei que tinha que ser no celular. Não, não tem CD. Não tem CD, não tem paio, ó. Não desliga aqui, eu apertei no celular.